O Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos! Vamos relembrar a trajetória de atletas vale-paraibanos que já representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? Entre 23 de julho e 7 de agosto o podcast O Vale do Paraíba nos Jogos apresenta pílulas esportivas baseadas no e-book Olímpicos e Olímpicas do Vale do professor Teófilo Pimenta que resgata o percurso de atletas da região que participaram dos Jogos até a edição do Rio 2016. São, ao todo, 16 episódios com a narração do jornalista Antônio Carmo. Acompanhe a estreia de novos episódios diariamente no canal do Sesc Taubaté no YouTube, youtube.com.br sesc taubaté. A maratonista Adriana Aparecida da Silva nasceu na cidade de Cruzeiro no dia 22 de julho de 1981. Começou a correr por brincadeira, aos 12 anos de idade, isso em 1993. A convite do seu irmão participou da sua primeira prova de 5 quilômetros e venceu. Na sequência, ganhou mais uma vez a corrida. Neste mesmo ano, começou a participar do projeto sócio-esportivo Papa Léguas, em sua cidade natal. A partir daí, Adriana não parou mais de correr. No entanto, só se tornou maratonista em 2009, aos 28 anos. Quatro anos antes, em 2005, passou por um drama, a séria lesão no tornozelo esquerdo, que a deixou fora das pistas por quase dois anos. Conseguiu se recuperar totalmente e retornou às corridas. O início da sua trajetória como maratonista foi com uma sensacional vitória na maratona de Florianópolis, Santa Catarina. O tempo feito nessa prova lhe deu índice para o Mundial de Berlim, na Alemanha. Adriana fez bonito também no Pan-Americano de Guadalajara, no México, em 2011, quando conquistou a medalha de ouro com a marca de 2 horas, 36 minutos e 37 segundos, batendo o recorde dos jogos. Em sua opinião, a corrida de Guadalajara foi a mais marcante da sua carreira por alguns fatores. Para vencer a prova, extremamente difícil, Adriana ultrapassou a adversária anfitriã nos últimos 7 km e venceu a corrida sob aplausos dos mexicanos. Reprisou a vitória em Toronto, 2015, onde chegou originalmente em segundo lugar, mas herdou a medalha de ouro após a vencedora, a peruana Gleitz Terreda, ser eliminada no antidoping. Seu tempo nesta prova, 2 horas, 35 minutos e 40 segundos, também foi um novo recorde pan-americano. Adriana representou nossa região participando das Olimpíadas de Londres, em 2012, e do Rio de Janeiro, em 2016. Ela é uma das três mulheres brasileiras a correr uma maratona em menos de 2 horas e 30 minutos. Adriana Aparecida da Silva formou-se em Educação Física e pretende, após encerrar sua carreira, contribuir na formação de jovens atletas em sua cidade natal.